Vou chamar a Larissa Rodrigues porque ela tem uma informação interessante do PL que vai lançar um candidato que é conhecido de todo mundo, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vai ser candidato onde, Larissa? Lá em João Pessoa, para a Prefeitura, então, da capital paraibana, Uribe. Lá estava uma disputa interna dentro do PL, inclusive. Então, estava já há alguns meses o próprio Queiroga como pré-candidato e o deputado federal também cabo Gilberto Silva, que é o presidente do PL de lá. Então, eles estavam nessa disputa, Bolsonaro já teria dito que queria o Queiroga. O que dá para a gente tirar agora? Neste fim de semana, decidiram. Queiroga, que vai ser o nome, a gente vê aí na imagem, então, do PL para tentar disputar a Prefeitura ali de João Pessoa contra o atual prefeito, que tenta a reeleição e o atual prefeito é do PP. Outro detalhe é que o PT lá também está uma disputa interna para ver quem vai ser adversário do Queiroga. Mas é isso, o ex-ministro da Saúde conseguiu um acordo interno dentro do PL da Paraíba, vai sair pelo candidato, o representante do bolsonarismo ali na capital paraibana, em João Pessoa. Outro detalhe importante, falei com o Queiroga mais cedo, ele disse que está otimista para essa campanha, essa que vai ser a primeira campanha de fato dele, né? Ele que nunca concorreu antes e que no mês de abril já tem a palavra de Bolsonaro que ele vai para lá fazer campanha para o Queiroga. Que agora, em março, a Juliana Lopes trouxe mais cedo também para a gente. Eles devem o PL, o Bolsonaro como um todo, focar em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, mas que a partir de abril começa nas outras capitais do país. E que há uma promessa de, na metade de abril, o Bolsonaro vai até João Pessoa fazer campanha, então, para o seu ex-ministro. Eu não sei se é um bom negócio, né, Larissa? Porque Michel Bolsonaro, sim, tem popularidade em João Pessoa, mas Jair Bolsonaro nem tanto. Talvez seja melhor fazer como o Ricardo Nunes, aquele apoio oculto. Obrigado, Larissa Rodrigues.